A Erika Digon, um beijo Erika, ela quer saber que é que você fale dos Sagitarianos. Sagitarianos, Sagitário é aquele signo otimista, né? Alegre, aventureiro, sempre pronto a, vamos assim dizer, a enfrentar e a entrar em qualquer parada, né? Sagitário sempre tá pronto para alguma coisa diferente. Eu sempre digo que Sagitário tem tudo para vencer na vida. É muito inteligente, é simpático, tem um poder de sedução muito grande, mas precisa ter mais foco e ser um pouquinho menos otimista, hein? Porque muitas vezes Sagitário quebra a cara porque vai com muita sede ao pote. Muito que bem, é isso aí. A galera é em excesso, né? E no amor Sagitário, né? Como signo do fogo, é ardente, vibrante e muito intenso também com a propensão de viver grandes paixões na sua vida. Com certeza. Ó, o Rafael Basso tá querendo saber sobre o signo de leão. O que que você pode falar aí? Ele nasceu dia 13 de agosto. Olha, leão, olha, com essa entrada, essa mudança astrológica que vamos ter agora, Júpiter entrando em gêmeos, representa a 11ª casa astral de leão, né? Leão estará muito mais sociável, já é bastante sociável, é pessoa que se dá bem com todo mundo, tem autoastral, tem simpatia, tem charme, tem poder de sedução. E com essa influência de Júpiter, Júpiter que também é um planeta do fogo, né? Tem relação com o leão que é signo do fogo, você pode esperar um incremento extraordinário e pode contar, inclusive, com a ajuda de amigos, de pessoas próximas para realizar as suas esperanças. Muito que bem.